CAPÍTULO VI DA NULIDADE DA PATENTE SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta lei. Artigo 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas. Artigo 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. Artigo 49. No caso de inobservância do disposto no artigo 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente. Seção 2ª. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE Artigo 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando Inciso 1º. Não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais. Inciso 2º. O relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos artigos 24 e 25, respectivamente. Inciso 3º. O objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado, ou Inciso 4º. No seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão. Artigo 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de seis meses contados da concessão da patente. Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente. Artigo 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de sessenta dias. Artigo 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o impie emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de sessenta dias. Artigo 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo presidente do impie, encerrando-se a instância administrativa. Artigo 55. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta sessão. Artigo 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo impie ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Parágrafo 1º. A nulidade da patente poderá ser arguída, a qualquer tempo, como matéria de defesa. Parágrafo 2º. O juiz poderá, preventivo ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios. Artigo 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e um pi, quando não for autor, intervirá no feito. Parágrafo 1º. O prazo para a resposta do réu titular da patente será de 60 dias. Parágrafo 2º. Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o impie publicará a anotação, para a ciência de terceiros. Artigo 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente. Artigo 59. O impie fará as seguintes anotações. Inciso 1º. Da sessão, fazendo constar a qualificação completa do seccionário. Inciso 2º. De qualquer limitação ou anos que recaia sobre o pedido ou a patente, é. Inciso 3º. Das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. Artigo 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. Artigo 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.